Na tarde de terça-feira, a Polícia Civil em Giparaná recebeu uma denúncia anônima feito pelo 197, o Disque Denúncia, dando conta de que havia uma movimentação suspeita em uma residência, localizada na rua T10 com a rua Tarauká, no bairro São Pedro. O denunciante também revelou que a casa era bastante frequentada por usuários de drogas e ex-presidiários. Diante da denúncia, policiais civis montaram a campana próximo ao local suspeito e enquanto aguardavam a expedição do mandado de busca e apreensão, avistaram o veículo Gol saindo da casa. Após um rápido acompanhamento, o veículo foi abordado e dentro da cueca do motorista, identificado como Márcio de Oliveira, os policiais localizaram um quilo de maconha. Márcio de Oliveira é bastante conhecido em Giparaná, pelo apelido de Marcinho, pois foi candidato a vereador na eleição passada, onde obteve 467 votos. Já de posse do mandado de busca, a equipe adentrou na residência e prenderam mais duas pessoas, identificadas como Osmar Santana, o vulgo Osmar Capeta e um adolescente. No interior da residência, os policiais localizaram quase três quilos de maconha.